Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, saiba hoje detalhes do dia em que o presidente Médici resolveu invadir o Uruguai. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo. No início da década de 70, o Brasil ainda estava lutando uma guerra interna contra terroristas e guerrilheiros de extrema esquerda que tentavam tomar o poder pelas armas, e eram apoiados por ditaduras comunistas como União Soviética, China e principalmente Cuba, que providenciavam em maior ou menor escala a estes grupos de guerrilheiros brasileiros radicais o treinamento militar, armamentos e recursos financeiros necessários para prosseguir em sua luta. Como retaliação, o Brasil enviou cerca de 4 mil soldados para intervir na Guerra Civil da República Dominicana, para impedir que a facção militar apoiada diretamente por Cuba conseguisse tomar o poder naquele país. E também enviou agentes secretos do antigo SNI, especialistas em explosivos, para atuar na Guerra Civil Angolana, de igual modo, para combater contra a facção militar de extrema esquerda que era apoiada diretamente por tropas e forças especiais cubanas e soviéticas, a MPLA. Todos os detalhes destas histórias você pode assistir nos vídeos que aparecem a partir de agora nestes cards, e que eu vou deixar os links aqui no campo de descrição do vídeo. Foi diante deste cenário tenebroso de uma guerra assimétrica com Cuba que o presidente Emílio Garrastazu Médici tomou uma decisão extrema em 1971. De acordo com os documentos secretos produzidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos à época, por meio de telegramas, relatórios e memorandos trocados com embaixadas e consulados no Brasil e países da América do Sul mostram que os governos do general Médici do Brasil e de Richard Nixon nos Estados Unidos estavam muito preocupados com a situação política na América do Sul após a eleição de Salvador Allende no Chile em 1970. Brasil e Estados Unidos queriam a todo custo evitar o surgimento na região de um outro governo ditatorial como o de Cuba, que apoiava guerrilhas para desestabilizar os governos de direita dos demais países da região. Uma pequena pausa para você cumprir a sua missão. Fogo à vontade no like, combatentes! E não esqueça de compartilhar com seus amigos e de assistir a pelo menos 32 segundos de uma propaganda nos nossos próximos vídeos para ajudar o canal top militar a continuar na missão. E havia um país em especial que estava sob o risco de passar a ser governado por um governo radical de esquerda aliado de Cuba e, por consequência, inimigo do Brasil. Este país era o Uruguai, que também sofria ataques da guerrilha de esquerda Tupamaro, que no ano anterior havia sequestrado o cônsul do Brasil no Uruguai, Aloysio Díaz Gomid, que foi libertado apenas após sete meses de cativeiro e pagamento de resgate. Médici determinou que o Terceiro Exército, com sede em Porto Alegre, hoje denominado Comando Militar do Sul, preparasse as tropas e os armamentos e planejasse uma invasão do Uruguai. As tropas mecanizadas e blindadas brasileiras sairiam de Porto Alegre, Uruguaiana, Santana do Livramento e de Bagé. O carro de combate M41 Walker Bulldog era a principal arma do exército brasileiro naquela época. As tropas cruzariam as fronteiras em direção a Monte Videl em um avanço rápido e fulminante sobre as forças armadas uruguaias, enquanto forças especiais vindas do Rio de Janeiro se encarregariam da Guerrilha Tupamaro em uma verdadeira Guerra Relâmpago, para evitar que Cuba ou União Soviética pudessem se mobilizar para enviar tropas e armamentos para impedir a invasão brasileira. As tropas contariam com o apoio de caças-bombardeiros Chavante da Base Aérea de Santa Maria e com a Esquadra Brasileira, que partiria do Rio de Janeiro para fazer um bloqueio naval ao Porto de Monte Videl e com seu porta-aviões A-11 Minas Gerais impedindo a chegada de armas ou tropas cubanas e soviéticas. Em seu avanço, as tropas do exército tomariam até mesmo a então maior hidrelétrica existente no país, Rincón del Bonete, Impaço de los Toros, que abastece a capital uruguaia. As forças armadas brasileiras planejavam que a invasão com a completa queda de Monte Videl poderia ser executada em cerca de 30 horas. O start da invasão seria o resultado das eleições uruguaias em novembro de 1971. Caso a eleição presidencial do país vizinho fosse vencida pela coalizão de esquerda, a Frente Ampla, que era apoiada por Cuba, então as tropas brasileiras atravessariam a fronteira para tomar o poder no país. Mas naquela eleição, a Frente Ampla obteve apenas 18% dos votos, perdendo a eleição para Juan Maria Bordabere, candidato apoiado pelo Brasil pelos Estados Unidos, que obteve 41% dos votos. E por isso, com as tropas todas já preparadas, o presidente Médici cancelou a operação 30 horas. Ela não era mais necessária. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo. Se você estivesse no lugar do general Médici, também tomaria esta medida extrema de invadir o país irmão Uruguai, caso um governo de extrema esquerda chegasse ao poder naquele país e servisse de base de apoio para Cuba na guerra simétrica que acontecia com o Brasil. Comenta aqui embaixo. E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!